Pessoal, vamos falar sobre o Merge do Ethereum, que aconteceu, que concluiu ontem. Começou no início do mês, dia 6 de setembro, terminou ontem, dia 15 de setembro. Aparentemente, o Ethereum já está em POS. Mas será que isso é bom ou não? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gustavo Vargas, Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, antes de eu falar sobre o Ethereum, deixa eu deixar uma coisa muito clara. Eu não recomendo o Ethereum. Ethereum é shitcoin. Eu sou um bitcoinheiro maximalista tóxico. Para mim é só o Bitcoin que presta. Ethereum é lixo, lixo. Não vale nada, vale zero reais. Quem quiser comprar, compra por sua conta de risco. Eu acho que não vale nada. Mas vamos falar sobre o caso, porque infelizmente tem muita gente que acreditou nessa lorota do Ethereum. E está por aí entusiasmado com o POS. Não sei porquê. No final das contas o POS, o pessoal estava esperando que ia disparar o valor depois do POS e coisa e tal. Não, disparou não. Vou te falar um negócio. Está mais ou menos estacionado ali também. É verdade. Diga-se de passagem, todo o mercado de criptomoedas está meio parado. É aquele negócio. Essas criptomoedas vivem da sombra do Bitcoin. Quando o Bitcoin sobe, aí vêm aquelas pessoas. Ah, em quem eu vou investir? Mas o Bitcoin já subiu muito. Vou investir em alguma outra criptomoeda. E aí se investe nessas roubadas completas com o Ethereum. Então, o que aconteceu? O que foi esse grande merge do Ethereum? O Ethereum passou de POW, Proof of Work, para POS, Proof of Stake. Qual que é a diferença dos dois? Proof of Work quer dizer que para você minerar aquela moeda, para você conseguir novas moedas daquela criptomoeda, você precisa fazer alguma coisa fora da criptomoeda. Por exemplo, no caso do Bitcoin, resolver uma charada matemática lá complicada para caramba. Era mais ou menos o mesmo processo no Ethereum. Então, você tinha lá uma charada matemática para você resolver. E quando você resolvia essa charada matemática, você ganhava Ethereums. Esse é o processo de minerar. E o POS é diferente. O POS, você coloca moedas numa conta trancada. Então, essa conta fica travada. Você não pode mexer nessa conta por um período de tempo. E se você mantém essas moedas ali, você ganha alguma coisa em cima disso. E isso, quem tem moedas nesse negócio, é sorteado de tempos em tempos. E aí ganha o dinheiro com base nisso daí. É assim que funciona o sistema de validação do Proof of Stake. Eu já expliquei em vários vídeos por que o Proof of Stake é muito, mas é muito menos seguro que o Proof of Work. E que é uma lorota esse papo de que gasta menos energia. O Ethereum está falando que, ah não, fomos para um movimento verde, o SG e coisa e tal. Vai ser um movimento Ethereum sem gás ou Ethereum sem grana no final das contas. Vai entrar para o SG. É esse mesmo papo. Vai destruir o Ethereum do mesmo jeito que destruiu tantas outras coisas por aí. Mas a verdade é a seguinte, o Ethereum, mesmo antes dessa mudança, não faz tanta diferença assim no final das contas. Porque aquilo que eu falo para vocês, a única vantagem de uma criptomoeda é ela ser resistente ao governo. Não tem nenhuma outra vantagem. Esse papo de, ah, mas o Ethereum permite contratos inteligentes. Ah, mas o Ethereum permite transações rápidas. Ah, mas o Ethereum permite não sei o que lá, não sei o que lá. Ou o Ethereum ou qualquer outra criptomoeda. A minha criptomoeda é melhor porque ela é rapidinha e não sei o que lá. Gente, esquece isso. A única vantagem de uma criptomoeda é ela ser resistente ao governo. Por quê? Porque qualquer outra coisa que você coloque como vantagem vai ser muito mais rápido num sistema centralizado. Olha o Pix. O Pix é muito melhor que o Ethereum, é muito melhor que a Nando, é muito melhor que qualquer outra criptomoeda que você botar aí. Você vai lá, transfere na hora dinheiro sem pagar nada, em um instante. Olha que maravilha. Nesse negócio, o fato é esse. Qualquer outra característica de uma criptomoeda que não seja a resistência ao governo, não vale nada. Porque o governo consegue fazer um negócio centralizado muito melhor. Fica o Ethereum cheio desse papo de nodo e não sei o que lá e validação e criptografia. Pô, meu amigo, já que o Ethereum é todo tão centralizado assim, bota de uma vez um servidorzão central lá. Podia botar lá no JP Morgan, né? Já que o JP Morgan já tá desde o início da criação do Ethereum como um das pessoas influentes lá. Então bota um computadorzão grande lá no JP Morgan e pronto, faz centralizado. Muito mais rápido. Pra que ficar esse negócio de criptografia e coisa e tal? Besteira isso, pô. É aquele negócio, o Ethereum finge ser uma criptomoeda genuína. Não é. É uma enganação. É uma empresa. E do jeito que tá tomando decisões idiotas, como ir de POW pra POS, é sinal de que o Ethereum é uma empresa estatal. E não tá longe disso, não. Olha só esse documento aqui falando sobre os problemas do Ethereum, né? Então a primeira coisa é, olha só, esse azul aqui é o que foi pré-minerado no Ethereum. É, meu amigo, na mão do Vitalik Buterin e o pessoal que criou o Ethereum antes de tudo, a maior parte do Ethereum tá aqui. Se esse pessoal resolver gastar o dinheiro dele, meu amigo, o Ethereum vai a zero. Acaba o valor do Ethereum totalmente. E aí eles mostram aqui um monte de coisas estranhas que aconteceram no início da vida do Ethereum. Como é que foi acumulado esse negócio de forma totalmente artificial, né? Mostram que o JP Morgan tá desde o início nessa fundação Ethereum colaborando ali do lado. JP Morgan é um banco muito conhecido lá nos Estados Unidos. E, meu amigo, se tem banco, tem governo junto. O Ethereum não é apenas uma empresa, é uma empresa estatal, no final das contas, né? E tem aqui nesse artigo uma série de problemas sobre a questão de emissão de novos Ethereons e coisa e tal, que mostra a centralização do Ethereum. Olha só, isso daqui são todos os nodos do Ethereum pra validação dele. A maior parte dele está na Amazon, Amazon.com. Imagina, o governo consegue derrubar isso fácil, fácil, cara. Num instante o governo derruba os nodos todos do Ethereum, derrubando só a Amazon, ou mandando uma ordem pra Amazon fechar essas contas, fechar esses usuários, né? Num instantinho resolve esse tipo de coisa. Por quê? Porque o nodo Bitcoin, ele é leve. Eu tenho na minha máquina, nessa máquina aqui que eu tô rodando, eu tenho um nodo Bitcoin rodando. É fácil de qualquer um ter, só precisa de espaço em disco. O resto é tranquilo. O Ethereum não. O Ethereum precisa de muito espaço em disco, muito armazenamento. Então, acaba sendo muito mais complicado você ter um nodo. Poucas pessoas têm nodo do Ethereum, como tá mostrado aqui, né? Mas o pior não é isso. O pior do Ethereum é que você percebe que ele é uma empresa quando ele consegue tomar decisões desse tipo. Ah não, vamos mudar de POW pra POS. Peraí, que coisa é essa? Como é que você mudou uma criptomoeda? A criptomoeda, ela pode ter algumas pequenas evoluções. Mas olha como é que é o Bitcoin. Como é que muda o Bitcoin? A pessoa bota uma sugestão de mudança, aí tem que ser aprovado pela comunidade, tem que ter um monte de gente votando e coisa e tal. E daí vai e implementa essa alteração e coisa e tal. No Ethereum, meu amigo, o Vitalik Buterin falou que vai mudar, ele muda. Acabou. É uma empresa aquilo, né? No final das contas, ficou tão evidente a natureza empresarial do Ethereum, que na verdade não é uma criptomoeda, é uma empresa, que até a SEC, depois da mudança pro POS, já tá querendo tratar o Ethereum como security. Olha só, meu amigo, desde o início foi isso. O Ethereum era pra fazer sombra ao Bitcoin ligado ao governo, né? Não tava diretamente ligado ao governo porque ficaria estranho. Mas tem essa ligação. E dá pra ver até pelo POS. O POS facilita você controlar pelo governo. O pessoal que tem a maior quantidade de Ethereum pode fazer stacking sem problema nenhum e daí vai dominar todo o espaço de mineração do Ethereum, né? O único lado positivo dessa mudança do Ethereum de POW pra POS é que o preço das placas de vídeo deu uma caída boa, né? Porque o pessoal fazia muita mineração de Ethereum com placa gráfica. E agora não serve mais pra nada as placas gráficas. Tem um monte de gente vendendo aí. Se você quer melhorar a sua placa gamer aí, dá uma procurada no Mercado Livre e você vai achar placas usadas, que é do pessoal que minerava Ethereum. Placas muito boas por preços bem convidativos, no final das contas. Vale a pena dar uma olhada nisso, né? O pessoal tem algumas outras informações aqui, que apenas dois endereços controlam 46% de todos os nodos POS Ethereum. Ou seja, de todo o stacking que tem, são dois endereços. Deve ser o quê? Governo Americano e JP Morgan. Deve ser os dois que controlam o POS nesse momento, né? Enfim, eu sinceramente não acredito no Ethereum. Se você quer acreditar, beleza, o dinheiro é seu, faz com ele o que você quiser. Eu não acredito. Pra mim, o valor do Ethereum é zero. Isso mostra bem o fato dele ter ficado estacionado aqui, não ter subido depois do Merge. Muita gente tava falando, não, vai ultrapassar o Bitcoin e coisa e tal. Eu duvido. Vai a zero o valor do Ethereum depois disso daí, né? E o Ethereum Classic, ao contrário, deu uma subida aqui. Andou melhorando depois da... por ocasião do Merge, né? O Merge foi mais depois aqui, né? Mas na expectativa do Merge, deu uma subida no Ethereum Classic. Ethereum Classic ainda é POW. Ainda dá pra usar pra minerar ele. É que o valor dele é muito menor, né? Não sei não, hein? Tá arriscado o valor do Ethereum Classic subir mais do que do Ethereum POS agora. Não seria estranho. De novo, não vale nada isso aqui, tá? O Ethereum, mesmo antes de mudar pra POS, já não valia nada. Então não se empolguem com isso daqui. A minha recomendação é... Quer investir em criptomoeda? Compra Bitcoin, arruma uma carteira e bota a carteira na sua máquina. Não deixa lá na corretora, não. Não deixa no banco, no Nubank ou não sei aonde mais aí que o pessoal permite comprar. Não. Tem que estar na sua carteira, na sua máquina. Ou celular, ou pendrive, né? Ou carteira física. Mas tem que estar com você a carteira. Nunca lá em outro lugar, né? Enfim, eu acho que foi uma besteira o que o Ethereum fez. Mas não faz tanta diferença assim, porque já não tinha valor antes, continua não tendo valor agora. A expectativa deles é atrair investidores institucionais. É verdade, vão enganar algumas pessoas. Algumas pessoas vão ser enganadas a investir em Ethereum. Mas no final das contas, meu amigo, esquece isso. Preocupa com Bitcoin. E aí, curiosamente, tá surgindo agora aquela iniciativa enorme pra mudar o código do Bitcoin, né? Olha só, eu já aviso aqui. Eu vou continuar usando Bitcoin POW. Pode ser que eles consigam convencer outras pessoas a criar um Bitcoin POS em algum lugar. Eu não vou nessa, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.